e aí pessoal estamos aqui para vocês verem as paisagens e tá bem gostoso aqui gente tudo limpinha e eu encontrei um negócio aqui gente incrível agora não sei o que vai ser isso aqui é um osso o formato o formato de ágata tudo indica que é uma ágata aqui troço mais esquisito aqui pessoal para vocês verem aqui é o formato de uma ágata eu vou tá levando lá isso aqui e cortar para nós ver o que que é dentro né certo pessoal então até mais aí vocês verem aqui as paisagens que coisa bonita em que lugar lá tá minha esposa meu netinho ali é com a minha neta eu vou subir lá em cima daquelas pedras lá daqui a pouquinho então tá aí então vou levar essa parece que é meio leve para ser pedra mas vou levar então até daqui a pouco pessoal aí pessoal estou mais com essa pedra aqui que está lá no meio daquele pasto olha para vocês verem agora eu vou lavar ela certo e vamos ver o que que tem dentro disso aqui gente olha o tipo disso aqui estava enterrada lá olha pessoal eu peguei essa pedra só por causa desse formato dela aí ó tá vendo então nós vamos ver o que tem dentro até mais aí pessoal de uma lavada na pedra nessa pedra branca olha que tipo de pedra gente olha que tipo de pedra gente uma pedra e ali dentro ali ó tem uns cristalzinhos um giudinho ó olha o tipo incrível aqui ó aqui ó gelda então eu vou agora eu vou cortar ela pra ver por dentro como que é por dentro ok então até mais daqui a pouquinho aí pessoal estou de volta aqui com aquela pedra branca né e já cortada vou mostrar pra vocês aí a beleza da pedra certo pessoal então a gente acha essas pedra aí pensei que era até um pedaço de osso mas olha pra vocês verem mas olha pra vocês verem que coisa mais linda ó uma ágata bonita aqui ó ó gente que ágata linda e um giudinho quadrado ali um giudinho de cristal dentro quadradinho ó então pessoal pra vocês verem muito bonita né ó pessoal aqui tem um giudinho também ali ó que sai lá dentro ó ó ó ó aí que pedra bonita então eu vi esse lado aqui tudo cheio de terra aí ó ó aqui tá o formato da água aqui ó a gente acha porque vê esse formato aí ó tá vendo né e o giudinho também ali um giudinho de cristal ó então pessoal tá vendo aí ó a pessoa passa em cima de uma pedra cheia de terra e ninguém vê mais nada né mas a gente se conhece um pouquinho de formato de ágata né qualquer um que vê esses formatinhos assim dessas faixinhas então tá aí pessoal mais um vídeo fica todos com Deus